ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Gestão de colégio da Polícia Militar é afastada após denúncias de assédio sexual contra ex-funcionárias. Consultor de informática é preso na Zona Norte durante operação de combate à pornografia infantil. Em Nova Iponã, barcos explodem no porto do município enquanto eram abastecidos por combustível. Em três meses, Wilson Lima demite quatro secretários e faz mudanças na estrutura administrativa do Executivo. Ministra Damares visita Manaus e anuncia ações para pessoas com deficiências no Amazonas. E professores cobram reajuste salarial e fazem paralisação de advertência em frente à sede do governo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Um homem foi preso em flagrante e outros dois foram detidos durante a quarta fase da Operação Luz na Infância. Com eles, a polícia encontrou materiais com conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A quarta fase da Operação Luz na Infância começou logo nas primeiras horas da manhã aqui em Manaus e em mais 26 estados brasileiros. Durante a ação, um consultor de informática de 51 anos foi preso em flagrante na casa dele, na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. Na residência do homem, a polícia prendeu notebooks, CDs, HDs e videogame que continham materiais pornográficos. Segundo informações da polícia, os suspeitos foram identificados pela Diretoria Nacional de Inteligência, que colheram informações em ambientes virtuais. No momento da chegada da polícia na casa do consultor de informática, ele estava assistindo vídeos pornográficos. No apartamento dele já foi possível o técnico averiguar a presença de uma enorme quantidade, um vasto material contendo cenas de abuso sexual infantil. Então, nesse local, ele foi dado voz de prisão e foi conduzido para cá e também foi trazido todo o material que ele tinha, computadores, notebooks, celulares, para que a gente possa, também através da perícia, diagnosticar se ele era protagonista daquelas cenas. Outras duas pessoas também foram detidas nas zonas sul e leste da capital. Todo o material apreendido com esses dois suspeitos vão passar por perícia para saber se há envolvimento deles nessa operação. O consultor de informática foi autuado em flagrante por armazenamento de fotografia, vídeos de sexo envolvendo crianças e adolescentes e vai passar por uma audiência de custódia. Dois barcos pegaram fogo e explodiram na manhã de hoje na orla de Novo Aripuanã, no interior do estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando as embarcações estavam sendo abastecidas por combustível. No momento da explosão, um dos barcos foi levado pela correnteza, passando por baixo de uma balsa que ficou danificada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve poluição hídrica. Segundo a Marinha, um dos inquéritos, um inquérito vai ser instaurado para apurar a causa e responsabilidade do acidente. Quatro homens, entre eles um colombiano, foram presos e 300 quilos de drogas, avaliados em um milhão e meio de reais, foram apreendidos em uma embarcação no Rio Solimões. Foi durante um trabalho conjunto do DENARC, do Grupo Fera, que Exynauer Vergara Garay, de 37 anos, que é colombiano, Rivelino Barbosa, de 35, Willis Mangabeira, também de 35, e Newton Salles, de 36 anos, foram presos no Rio Solimões, nas proximidades do município de Amaturá. Com a quadrilha, foram apreendidos 300 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos dentro de sacos em uma embarcação. Segundo informações da polícia, foram três meses de investigação depois dos policiais do DENARC receberem uma denúncia de que toda essa droga viria por via fluvial. Todo o entorpecente estava avaliado em um milhão e meio de reais. Essa operação foi dentro da política de atuação do DENARC de repressão ao narcotráfico na fonte, aos grandes carregamentos para que eles não cheguem a Manaus e sejam rapidamente pulverizados. A droga teria como destino o município de Tefé. Em depoimento, os suspeitos não informaram quem receberia os entorpecentes. Os quatro já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. É um grande baque para o crime organizado e também foi feito sem nenhum contratempo e o grupo Fera está aí, sempre para dar apoio tático-operacional com doutrinas de operações especiais para toda a polícia civil, os órgãos de segurança pública e em todo o estado do Amazonas. Os quatro homens foram indiciados por tráfico de drogas e a associação para o tráfico e em seguida serão encaminhados para presídios da capital. A seguir, Wilson Lima demite quatro secretários e faz mudança na administração do executivo. É já já!